Boa tarde, está chegando uma pastora com cuvas, é uma mistura, a vista, como eles estão falando extremamente agressiva, é o que eles estão falando, até a nossa amiga Cris do Taxi Dog, desesperada, pode filmar você? Está desesperada, e desculpa, Wesley, é do Wesley da Tamiris, e ataca até eles, e vocês não tem controle nenhum, não, não obedece a gente de jeito nenhum, é muito territorialista, não pode receber ninguém em casa, e qualquer coisa que ela é contrariada, ela rosna e quer morder, é difícil, é muito velho. E inclusive vocês, vocês não conseguem mosear ela, contrariar ela prega os dentes? Com prega, é muito difícil, eu mexo mais com ela, dou a ração, passear a gente não consegue, não consegue com uma fonteira nela, não consegue nunca nada, é muito difícil trabalhar com ela. Beleza, então agora nós vamos dar uma olhada, vamos ver qual que é a reação dela, se realmente vem, é, você consegue filmando aí? Quero que vocês prestem atenção, ó, 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 vocês viram? Ó, ah, 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 só que ela não morde, ó, 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 só, ó, viu que virou, não quer me enfrentar? Vamos pelo porta-malas, vamos pelo porta-malas, ela tá amarrada aonde? Tá amarrada dos dois lados. Tá amarrada dos dois lados, tá, vamos lá. Ei! Só, ah, ah, só, ei! Ela quis descer, eu não deixei, ó. Como que eu bloqueei ela? Só por meio de uma madeira, só pus na frente, ó. Como vocês tão vendo, ó, ei, ei, ei! Não! Ela arriscou, mordeu, ah, ah, não! Isso, muito bom! Isso, ó, isso, muito bom! Quando a gente põe aqui, ó, a dominância, eu tô falando, ei, eu te domino. Ó, isso, ei, isso, muito bom, isso, muito bom, isso. Só, ei! Esse toque, tá, ó, é isso aqui só, ó. Ei, 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 só, não! O que eu mostro pra ela? Pode morder, não vai. Ei, só, não! Não! Tá, quem que amarrou ela desse jeito aqui? Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! o que é? Ah ah! Ah ah! Ah ah! Now! Now! Yes! Ah ah! So! Now! 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 Não! Isso! Muito bem! Muito bem! Isso! Muito bem! Isso! Nada! Muito bem! Isso! Aqui nós laçamos já! Então nós vamos tirar Só para tirar aqui o Breno Não, não, não Agora! 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 Vou explicar mais ou menos pra vocês entenderem. Só não! 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 Isso! Vou explicar pra vocês entenderem mais ou menos o que acontece. Ela simplesmente desafia todo mundo e ela prendeu aqui, ó. Dente, ó. Na mordida eu consigo as coisas. Olha o que ela tá fazendo na madura. Então o que acontece? Se ela consegue na mordida, ela vai tentar na mordida. Só que ela vai tentar uma, duas, três e eu vou continuar, ó. Não! Isso! Isso! Muito bem! Isso! Ó! Vou dar um toque pra ver o... Ó! Ó! Isso! Ó! Isso! Muito bem! Isso! Ela não reage, ganha o carinho. Vai reagir, vai ganhar o toque. Isso! Ah! Não! Isso! Isso! Muito bem! Isso! Muito bem! O que acontece? É... Muitas vezes, essa mistura de cães, o problema maior é isso. Quando você põe pai com filho, é o temperamento. É o que o cão fica, como ele fica. E se pega pessoas que não entendem e não conseguem dominar, o que o cão faz? Vai dominar. Ele vai morder. É a única forma que ele entende, é a lei da força. Então, se ele entende a lei da força, ele vai realmente ir pra força, vai morder. E é o que ela tá fazendo. Ela reage, ó. Qualquer toque, ó. Ela reage. Só que ela percebeu. Mordeu. 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 Não surtiu efeito. Isso! Muito bem! Isso! Ó! Ela vai... Ó! Tá vendo? Ela mostra os dentes. Olha a minha força. Não! E eu não vou recuar. Isso! Ah! Não! Isso! Isso! Eu domino. Toda vez, mão em cima, é dominância. Isso aqui, ó. É uma extensão da minha mão. Então, eu domino. E ela reage como tal. Eu vou dominar. Para. Não quero. Chega. Ela para. Muito bem. Isso! Ela continua. Vai ter agressão. Ela vai ter agressão. Ela vai ter agressão. Não pode. É uma extensão da minha mão. Isso! Não pode. Não! Isso! Não! Ei! Ela vem pra valer. Não, 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 não. Ela vem pra valer. 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 Oh, oh! Deu, Connor? Ela vem pra valer. 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 Isso, muito bem. 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 Peraí, peraí. Passa aqui. Peraí, peraí. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Solta, solta. Solta, solta. Solta. Solta, solta. Solta, solta. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ei, não. Tá, agora vocês vão ouvir uma coisinha. Reagiu. Não. Vai tomar comissão. Não. Aliviou. Isso. Muito bem. Não. 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 Vamos vir pra cá. Vem. 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 Liga um lugar que sangra pra caralho, vai sangrar pra caralho, mas que o povo para. Pega água pra mim, por favor. Como ela mordeu a madeira e a língua junto, é um lugar que sangra, então vai sangrar. Pega a mangueira, só. Mangueira, o que você tá procurando? Não, mangueira, pega a mangueira. Eu já bato uma água aqui. Não, pode fumar, não tem problema. Ó, meu funcionário é bom parar, não vou parar de fumar. Eu quero que vocês vejam, pra depois quando o cão estiver reabilitado, tem os mimimi que vão meter o pau em mim, eu sei disso. Vão recriminar, tá, tá. Eu só faço um desafio então. Então vem e pega o cão e reabilita ele vocês. Ou vai pra outra NASA, concorda? Pra onde ele ia? Pra onde ela ia? Queria que você filmasse, pra onde ela ia? Se continuar assim, ainda mais a gente tá esperando um bebê, é um medo maior de quando não sei e a gente quer que isso aconteça, né? Vai pra outra NASA, vai. Eu sei que tem muita gente que gostaria que esse sangue fosse meu, mas não é não. Pronto, já parou de sangrar. Peraí, 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 não para não. Deixa só um pouquinho, só um pouquinho. E isso. Tá? E isso. Tá, olha cara, pode fechar. Tá. É bom vocês verem tudo isso, porque até agora os cães que vieram pra reabilitar foram basicamente muito mais fáceis. E agora nós estamos com uma, essa realmente, extremamente agressiva. Nós vamos ter que tomar muito cuidado, muita cautela, porque realmente vocês viram? Vocês viram? Uma aqui de perto. Olha o que ela fez na madeira. Realmente ela vem pra moe. Só que por quê? A culpa não é do cão. Ela tá seguindo instinto de defesa. Eu sou forte, eu sou maioral e eu vou pro pau. E eu não vou deixar me dominar. Naturalmente. Isso é natural do cão. O que nós vamos fazer? Mostrar pra ela? Não. Agora não. Agora chega. E o que acontece? A gente vai reverter essa parte mental dela, de ataque, de mordida. E mostrar pra ela que é muito mais gostoso ser submissa. Ela não precisa ser líder, enfrentar extremamente agressivo. É ruim. Isso pra ela é péssimo. Por quê? Se continua assim, como os próprios donos falaram, é eutanásia. Eles não vão pôr a vida do filho deles em risco, muito menos a dele. Porque eles não conseguem controlar. Infelizmente, as pessoas às vezes recriminam muito. Ah, mas a culpa do dono é culpa. Infelizmente, o brasileiro é ignorante. Quer dizer, desconhece sobre as regras dos cães. E aí, acaba pegando um cão de temperamento altamente agressivo. E aí, não sabe lidar. E aí, acontece isso. E é pra isso que nós estamos aqui. Pra reabilitar esse tipo de cães. Pra tentar dar uma sobrevida pra esse cão. Ela tá com quantos anos? Quatro anos e meio. Quem sabe morrer de velhice com 12, 13, 15 anos de idade. E não com uns 5 anos e protanásia. Nós vamos tentar fazer o trabalho o máximo que pode. E vamos ver até onde a gente pode chegar. Aparentemente, ó. Isso, muito bem. Pronto. Isso. 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 Muito bem. Isso. Muito bem. Aí, garota. Ó. Vocês viram? Toda vez que eu pego pra dominar. Ó lá. Ó. Ó. Ela não gosta. É natural dela. Ué. Ela domina. Então, ela não vai. Ela vai querer lutar pela sua dominância. Ela não quer se dominar. Nós vamos botar ela pro chão. Eu vou dominar ela. Aos poucos nem que eu leve meia hora, uma hora, duas horas. Eu vou ter que botar essa cadela pro chão. Pra mostrar pra ela quem é que manda. Aqui não. Aqui dentro a conversa é outra. Aqui dentro, como a gente brinca, o buraco é mais embaixo.